Olá, meus queridos amigos e amigas, como vão? Tudo bem? Bom domingo para todos. Todo o nosso apoio e solidariedade aos irmãos e irmãs do Rio Grande do Sul continua. Vamos à nossa matéria de hoje? Bolsonaro, das joias da coroa ao ouro negro, fazemos qualquer negócio. Incrível o desapego dos bolsominions com o patrimônio público. Privatizar no Brasil virou sinônimo de roubar. Privataria Tucana, de FHC, virou livro. Jornalista, autor de A Privataria Tucana, é condenado a sete anos de prisão. A Mauri Ribeiro Júnior é acusado de crime contra a Verônica. A filha de José Serra. Só puniram o denunciante. Os miliantes ficaram isentos. A farsa do deputado Bolsonaro, que falou em fuzilar FHC por privatizar estatais e petróleo. A Bolsonaro, presidente, que queria privatizar tudo em plena pandemia. E vendeu a BR distribuidora para o tucano, ex-tesoureiro do PSDB, Ronaldo César Coelho. Então, tudo não passava de uma farsa. Muitos trabalhadores das estatais acreditaram que, com Bolsonaro eleito, suas empresas e seus empregos estariam garantidos. E muitos até votaram nele. Na BR distribuidora, 600 trabalhadores, homens e mulheres, chefes de família, perderam seus empregos. E tem mais. Bolsonaro, com a promessa de indicar o então presidente do STJ, João Otávio de Noronha, a ministra do STF, conseguiu de Noronha suspender 310 liminares que impediam desconto nos contra-cheques de dezenas de milhares de petroleiros e impediu novas liminares. João Otávio de Noronha fez mais. Tirou da cadeia o Queiroz, administrador das rachadinhas do clã Bolsonaro, que inclui o próprio Jair Bolsonaro e a primeira-dama Michele Bolsonaro. Noronha fez mais ainda. Determinou que a ação penal contra o senador Flávio Bolsonaro só poderá tramitar, depois do Ministério Público, apresentar nova denúncia que não se ampare nas provas já anuladas pela Corte. Na prática, trancou a ação de Flávio, cujo gabinete deu origem às rachadinhas. Enquanto isso, os petroleiros ativos e aposentados, mesmo sem nunca terem sido gestor da Petos, pagam por PED, plano de equalização de déficit. 40% do seu salário, de forma vitalícia, por conta disso, vários petroleiros recebem contra-cheque zerado e 10 petroleiros em 2019 já tinham se suicidado. Só para vocês terem uma ideia do absurdo, a Operação Lava Jato, que investiga a Petrobras e a Greenfield, os fundos de pensão, foram omissas criminosamente quando Bolsonaro indicou para a Ministra da Economia seu ex-assessor, Paulo Guedes. Guedes deu rombo bilionário nos fundos de pensão, inclusive na Petos. Bolsonaro não foi preso e nem paga nada pelo rombo. Milionário. Bolsonaro, mentiroso, em vídeo anexo, disse que não privatizaria a Eletrobras e vendeu para os golpistas das americanas. O brilhante jornalista Luiz Nassif denunciou. Eletrobras é questão de segurança nacional e não pode ficar com os golpistas das americanas. E Lula deveria rever a privatização da Eletrobras. Um dos golpistas das americanas, em Deboche, Cicupira, diz que ele foi quem mais perdeu. Tarcísio de Freita, governador bolsonarista de São Paulo, que não colocou em seu programa a privatização dos trens, metrô e Sabesp, vendeu a Sabesp, doou 3 bilhões de reais de dinheiro público aos acionistas e pagando o mensalão aos deputados paulistas. Agora, o mesmo Tarcísio, para fortalecer sua candidatura à presidência, junto à mídia tradicional, fala em privatizar a Petrobras e o Banco do Brasil. Interessante que, no Brasil, a lei condena o roubo. Uma doméstica em São Paulo foi condenada a quatro anos de prisão por roubar um pote de manteiga. Bolsonaro e a primeira-dama Michelle Bolsonaro, envolvidas na apropriação indébita de joias do príncipe árabe e venda nos Estados Unidos, estão livres. E os autores da privatização também, livre, leve e solto. Isso contradiz o ditado que, no Brasil, a lei vale para todos. Dê um like, inscreva-se em minhas redes sociais, divulgue esse vídeo, beijo no coração e obrigado pela atenção. Tchau. Tchau. Tchau.